Quando você vem, vai passar o fim de semana Vejo que está tudo bem, mesmo durar com grana Você ignora tudo o que eu faço Depois vai embora, desatando os nossos laços Quero te encontrar, quero te amar Você pra mim é tudo, minha terra, meu céu, meu mar Quero te encontrar, quero te amar Você pra mim é tudo, minha terra, meu céu, meu mar Minha mãe tá ousadinha, tenta percorrer O país inteiro pra deixar você Mas tudo que eu faço tem um bom motivo Quando eu te amo, vem ficar comigo Sou avocinado com o teu olhar Volto aqui pra encontrar Eu te amo demais, você é minha paz Faz amor gostoso de novo comigo Faz, faz Quero te encontrar, quero te amar Você pra mim é tudo, minha terra, meu céu, meu mar Quero te encontrar, quero te encontrar Quero te encontrar, quero te amar Você pra mim é tudo, minha terra, meu céu, meu mar Quero te encontrar 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 E que linda homenagem, valeu a espera Bruno Um grande beijinho e ainda temos mais um tema pela frente